Hello! Good afternoon! Olá! Boa tarde, meus amores do quinto ano! Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aulinha? Let's go! Let's open our English book on page 23. Amores, na page 23, nós iremos fazer o exercício número 4. Nesse exercício, está pedindo o seguinte. Write the headlines for the magazine articles. Esse texto, ele faz parte de uma revista digital. Vocês terão que escrever as headlines, as manchetes apropriadas, de acordo com o assunto do artigo. Então, vamos ler o primeiro artigo. O que ele está falando? The famous singer has concerts in São Paulo, Rio and Salvador. It's her first time in Brazil. Read more. A cantora famosa, ela tem shows em São Paulo, Rio e Salvador. É a primeira vez dela no Brasil. Para mais informações, leia mais. É só clicar ali. Então, nós temos lá em cima, cinco headlines, cinco manchetes. Let's read. Our planet is greener. Tennis player helps opponent. Tornado hits South Africa. Katie Bieber in Brazil. Kid Inventors Day. Qual dessas cinco headlines é a mais apropriada para o primeiro artigo? Very good. Katie Bieber in Brazil. Risquem e escrevam a primeira headline. A primeira manchete. E assim vocês irão fazendo os outros artigos. Ok? O nosso tijolinho do pensamento, ele nos traz uma mensagem muito importante e muito bonita. A importância de nós sabermos ganhar e perder. Nós temos dois times aqui, o time yellow e o time blue. O time yellow saiu vencedor, dois a um. Todos estão abraçando, cumprimentando os seus adversários. Hoje, o time yellow ganhou. Porém, na próxima, o blue também pode ganhar. Nós precisamos saber a prender, né? Sorry. A ganhar e a perder. O esporte, ele nos proporciona momentos de diversão e de integração. Pena que muitas das vezes isso é esquecido. As pessoas partem para a violência. É necessário o fair play, o jogo justo, em que as regras são seguidas. E os jogadores e os torcedores, eles devem também respeitar sempre uns aos outros. Meus amores, agora, na page 103, nós iremos observar este quadro daqui. O Brick by Brick, Education Corp, organizou uma maratona mundial. E este quadro nos mostra os primeiros colocados entre os corredores femininos e masculinos. Para responder as perguntas sobre o país de origem dos atletas, as suas nacionalidades, nós devemos observar as bandeiras que estão ao lado. Então, vamos entender o que esse quadro nos mostra. Para responder as perguntas abaixo, Em algumas perguntas, vocês terão que colocar país, em outras a nacionalidade. Iremos, às vezes, perguntar e, às vezes, responder. Vamos recordar um pouquinho? Toda vez que eu quero saber de onde uma pessoa é, eu faço a seguinte pergunta. Where are you from? De onde você é? Se eu tenho o from na pergunta, eu tenho o from na resposta. E se eu tenho o from na resposta, eu sempre respondo o país. Se eu tenho o you na pergunta, você, a minha resposta vai ser com I. Eu. Where are you from? De onde você é? Eu respondo, eu sou do país. Where is he from? He na pergunta, he na resposta. Where is he from? De onde? Ele é. Se eu tenho ele na pergunta, eu vou responder ele. He is from... Ele é do... País. Where is she from? He na pergunta, he na resposta. She, ela. Se eu pergunto de onde ela é, eu respondo. Ela é do... Da... Where is she from? She is from... País. Relembramos. Where are they from? They significa eles ou elas. De onde eles são? De onde elas são? Dei na pergunta, dei na resposta. Eles são do... País. Eles são da... Ok? They are from... Vamos fazer o primeiro exemplo juntos? Letter A. Where is João Santos from? O que vocês precisam saber? Que nem sempre eu vou ter aqui o pronome. Aqui, no caso, eu tenho o nome, tá? Então, vocês precisam entender que nome que tá aparecendo, se é menino, se é menina, se são eles, se são elas, pra substituir o pronome, tá? Na hora de responder. Então, olha lá. Where is João Santos from? De onde é o João Santos? Vamos procurar no quadro. Qual é o país dele? João Santos tá aqui. Ele é do... Então, vamos responder. Where is João Santos from? Eu vou substituir o nome do João Santos pelo pronome. João Santos é menino, portanto, eu uso o he. He's from... Ele é do... Brasil. Quem é do Brasil é... Brazilian, brasileiro. Então, ficou. He's from Brazil. Ele é do Brasil. He's Brazilian. Ele é brasileiro. E assim, vocês vão completando a letter B, C, G, N, E. Ok? Bye bye. Goodbye. See you next class. Kisses, da teacher Chris. Kisses. 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 Obrigado.